E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RioSlowHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like rapaziada, agradeço você de coração, pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapaziada, mas é isso aí rapaziada, só bora, bora lá, deixa o like, se inscreva no canal, bora, todo dia vai ter vídeo novo aqui, importante é nunca desistir, só bora rapaziada, só bora, bora que é só batalha insana de Mas... Anos portugueses aqui chegaram, e depois eles olharam, e viram que os índios já estavam, eles estuparam as mulheres dos índios, e dominaram toda essa nação, em troca eles deram um espelho, isso se chama miscigenação, aí o tempo foi passando, como os escravizados mandam impõe sagaz, e desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás, hoje em dia nós estamos aqui, dando sangue pra mudar nossa vida, Dereck, nós precisa de você, se defender do Black é a geração da perdida Boa Boa Te mando na aldeia até na norte, ouvi quase um verso de suporte, era os indígenas, você na MC, e na tribo da aldeia patilão eu vou subir Boa Falando a nova geração nem não neguei, mas agora você vai perder pra mim, desculpa só um modo, hoje eu vou te matar, se não fosse o negre ela você não ia ganhar Boa Mas você só sabe gritar, e a rima boa quando você vai mandar, e seu corpo no chão, e sua alma pra cima, sem presença de palco, não presença de rima Boa Se você não mostra essa proposta, sabe que agora o Thiago vem na sua cara falar que você é um bosta, eu reconhecido por ter um pai playboy, essa que foi a sua proposta, eu acho que ele esqueceu que as quatro maiores do Brasil tá nas minhas costas Boa Porque antigamente eles dava uma hora para vacinal, hoje em dia já mudou, por isso você cai em contradição, as quatro maiores tá nas suas costas, por isso agora isso é hipocrisia Se eu rimasse quando o Thiago rima eu não arrumava nada, então por que você não tá arrumando nada hoje em dia? Mas agora eu vou fazer prestar lina e neque, é o negre ela nova geração do vini e xinguim, mas não é de tempo que você tá que mano tem quando é perante a base, há sete anos até eu perdia pro Thiago na primeira fase E hoje eles pedem pra nós na segunda, e hoje o pentano playboy vai sair daqui com meu pé na bunda, sabe qual o programa parceiro? Essa daqui é improvisada, pra quem pode você tá fudido se não fosse meu nome desmereçada Sem desmerecer, você nunca vai enriquecer, falou que nós vai embora na segunda, mas quem perdeu o primeiro foi você, então você falou até do meu pai, né meu mano, acho que você não desmerece, mas a parte que ele ajudou vários MC que passavam fome, acho que você não conhece, né pro Zé? Uauuuu Monstro demais Monstro demais Monstro demais O que é isso? 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 O que é isso?